Salve, salve, galera! Então, vamos lá para mais um quadro 10 Perguntas Aleatórias direto aqui do KSOPGG Poker Special em Itajaí. E estou com alguém do Sul agora recebendo o Mestre Felipe. Mestrinho, seja bem-vindo ao quadro. Obrigado. Sempre assisto esse quadro aqui. Meu sonho era participar. Ele gosta. Ele manda a mesma mentira em todos os quadros. Está preparado mesmo assim? Ou não? Tem alguma deporada já? Você pediu umas dicas, mas não... Não, é complicado. É capaz de eu travar aqui, pessoal. Então, roda a vinheta para começar o quadro. Começando mais um quadro 10 Perguntas Aleatórias e, Mestre Felipe, vou te explicar como é que funciona o quadro. São 10 perguntas? 3? 10 Perguntas Aleatórias é o nome do quadro. Aí eu tenho uma lista aqui de 1 a 100. Cada número eu respondo a uma pergunta. Você vai falar o número... Eu vou conseguir jogar lá? Vai. Depende. Você gosta de molhar o bim e conversar, mas dá certo. Então, você vai falar o número, eu faço a pergunta, você responde e a gente vai nessa resenha até finalizar as 10 Perguntas Aleatórias. Você achou? Tá bom, vamos lá. Então, pode começar. Número 4. 4. O que mais te chuta na mesa de pôquer? Caramba. Você não é de chutar, né? Você é muito político. Eu sou mais tranquilo, moço. Em chuta. Nesse evento aqui, eu não sou de chutar, mas... Eu estou com uma assina contra um mesmo jogador e ele me eliminou 3 vezes. Nossa, você pediu música. 3 vezes. 2 no mesmo torneio e depois de outro, sim. Acho que... Não quer não expor ele aqui ou... Melhor não. Não vou expor. Você sabe o nome dele, pelo menos? Sim. Amigo ou... Conhecido. Conhecido, conhecido. Conta aí, off, quem é esse aluno? O Nico, argentino. Ah, é isso, hein? Próximo número. Número 7. 7. Quem é o seu melhor amigo do pôquer? Essa aí, é difícil. O senhor tem muitas amizades. Eu acho que, assim... Mas de todas as amizades que criei mais vínculo, a gente montou uma empresa e tudo mais, o André Cabrini. Não, se você não fala ele, meu velho, você sabe que ele já veio me cobrar da piadinha lá em Vegas, né? Ele veio cobrar, né? Ele já veio cobrar, já veio... É, é o André, sim. E a gente fina mesmo? A gente fina. Sempre, sempre, sempre. Você não ia aguentar ele todo esse tempo, se não fosse. Próximo número. Número 11. 11. Como você descreveria suas férias perfeitas? Cá... Você vive em férias, né, mestrinho? É, então. Por isso que é complicado. Porque... Eu vou descrever suas férias perfeitas. Fala. E viajar para um evento de pôquer... Não, 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 calma. Não tem que ter pôquer. Não, calma, deixa eu terminar. E viajar para um evento de pôquer, aí nesse meio de evento de pôquer, ter um mês sem evento de pôquer, aí você sair desse lugar e sair passando pelos lugares próximos e viajando até ter um outro evento de pôquer de novo. Ah, tá. Não é mais ou menos isso? Sim. Mas qual... As férias perfeitas seriam sem pôquer, né? É, mas qual região seria, assim, do Brasil, do mundo? Eu tô com vontade de conhecer o leste europeu. Leste europeu. Não conheço ainda. Show de bola. E tu já fala croato, né? Pensando em ir pra praia, aí, o final do ano. Vamos ver. Defendendo. Fechou. Próximo número? Número 14. 14. Qual a pessoa que mais te inspirou até hoje, mais te inspirou, inspiração para Mestre Felipe? Quem é o mestre de Mestre Felipe? Mas inspirou, tipo, no pôquer? Na vida, na pôquer, onde você quiser responder. Nos negócios. Qualquer lugar. Não tenho ideia. Você não tem ninguém que você admira, cara? Eu admiro várias pessoas. Não, mas sei quem mais. Mais uma ali. É, ó. É algo muito... Como se diz... Mas eu acho que é muito de tempo. Tem uma pessoa que, tipo, você tá admirando agora. E aí vai ter uma outra pessoa que te inspira mais. Mas talvez alguém que tenha te motivado a crescer. Motivado a fazer as coisas que você faz. Então. Ali no começo, ali, no início, quando eu assistia pôquer na TV e tal. Eu gostava muito do Phil Ivey, assim. Mas... Você é um homem de poucas palavras. Talvez. Mas... Eu acho que, assim, depois você vai... Você vai... Conhece, tipo, assim... Dá um bad beat nele e aí vira... Não. Você vê que não é... Tipo... Não é aquele deus que você imaginava quando você não conhecia o filme. Você vai mudando mesmo. Isso que você falou é verdade. Cada período tem uma inspiração. Irado. Perfeito. Próximo número. 17. Qual filme marcou a sua vida? Aquele filme que mestrinho lembra com carinho. Deixa eu pensar... Deixa eu pensar... Tem muito filme. Estou velho já, né? Está complicado. Está complicado. Achei muito engraçado, assim. Não gosto tanto de comédia, mas... Eu fui com... A gente foi com o pessoal na escola. Estava no... Sei lá. Sétima série, por aí. Acho que foi... 84, mais ou menos? American Pie. American Pie. Era bom. Foi um filme que, tipo, pra época, né? Sim, 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 sim. Não tinha nada daquilo, né? Na época. Daquele jeito, escrachado, assim. Fechou. Chegamos na metade. Qual que é o próximo número? Vamos de... 25. 25. Qual foi o investimento mais furado que você já fez? Caraca, já fiz algum. O que me veio na memória, assim, investimento como empresa foi um... De... Passo de amendoim. Achei que era paleto italiana. Passo de amendoim. Quando foi isso? Passo de amendoim. Cara, acho que há uns dois anos atrás eu vendi um maquinário. Entendi. Mas o que aconteceu foi que... Eu também fiquei com medo de dar um passo maior e crescer. Era um cara que fazia tudo. Que fazia a produção, o comercial, tudo. E, tipo, a produção ficava boa, mas o comercial não andava. Entendi. Aí, quando ele fazia o comercial, a produção, não sei o que, entendi. Entendeu? E eu não queria agregar... Agora, traga informação pro nosso público que não vai precisar olhar no Google. Onde é que se colhe o amendoim? Você não aprendeu isso? Não aprendi. Eu também não. Achei que você tinha... Por isso que o negócio não foi pra frente. Tá explicado por que que o investimento é errado. Ele não sabe de onde vem o amendoim. Aí, o que é difícil? A amendoeira? Não sei, cara. Eu tava confiando em você. A gente trazia do interior do Paraná, o amendoim já torrado. Já tudo certinho lá. Já torrado. A gente não tinha nem máquina de torrado. A gente tinha o equipamento pra fazer a moagem dele e depois prosseguir. Era bom o produto, viu? Não tem um estoquezinho ainda guardado lá? Se tivesse, acabava a qualidade também, né? Nossa. Manda um número pra mim. Número 29. 29. Qual foi a última mentira que você contou? Essa é agora. Qual? Essa é... Mas qual foi a última? Eu não minto. Valeu, Gui. Não sei que é o nosso editor. Ficou difícil. Bota o dedo na frente assim, o joinha. Valeu, valeu. Próximo. 33. 33. Você gostaria de saber quando iria morrer? Não. Eu acho que sim. Você acha que não... Você não sofre de ansiedade então, né? Ah. Não, é interessante. Você poderia planejar bem a vida, né? Sim. Imagina, você tá no meio de uma parada. Não, muda tudo. Você vai fazer? Isso aí é o campeão aí do Leides. Você consegue dosar o aproveitamento da sua vida? Deu marina. Deu marina, que massa. Consegue dosar o aproveitamento da sua vida, né? É isso, né? Mas aí você pode também mudar os objetivos, né? Muda tudo, na verdade, né? Sim. Vamos fazer um exercício. No meio da redução. Quanto ano você tem? Quanto ano você tem? 40. Vamos fazer um exercício. Se você soubesse que você morreu aos 60, o que você mudaria na sua vida? Por exemplo, se você sabe que é aos 60, você já pode, tipo, você não precisa mais cuidar da saúde. Não, né? Porque você ainda pode ficar doente, né? Não, não. Se eu sei que é aos 60, não é possível, porque eu não consigo morrer antes, né? É, é, é. Faz questão. Mas aí você pode, né? Quer dizer. Enfim. Então. Fica aí o questionamento. No mais de baixo, a gente continua essa conversa. Penúltima pergunta. E você, você gostaria de saber, não? Eu? Não. Jamais. Eu não gosto de saber nem como eu vou fazer amanhã, porque eu já fico ruim. Porque geralmente é trabalho, né? É. Penúltimo número. Ainda quis me entrevistar. 38. 38. A gente pergunta quando é que a pessoa vai morrer, ele já pede o 38, né? Que fase. Se você pudesse... Nossa, era a do e-mail. Era a do e-mail, mas eu mudei. Se você pudesse reviver um dia da sua vida, qual seria? Um dia que foi legal, assim. Eu acho que o... O dia que você me conheceu. Pode ser, né? Pode. Ele é muito vagabundo. Acho que o Gil no heads up do High Rollers of America. Férias perfeitas. Sem poker. O dia que ele queria reviver. Um que ele ganhou no baralho. É porque o poker... É porque eu tô com a preguiça de ganhar agora. Vamos. Então, vamos para a última. Último número. Vamos lá. 55. 55. Salto a pauperzinho ali. Qual tipo de vídeo você assiste no YouTube? Ah, é. Eu assisto muito aqui. Cancelados. Não sei se você já viu. Cancelados? É, com aquele Ale Oliveira. Sim, sei qual é. Sei qual é. Sabe que... Não esse quadro, mas o poker de boteco é inspirado no Ale Oliveira. Ele fazia aqueles... Aqueles videozinhos com o Marcão, no Boteco, com o Menor Amendoim. Então, foi uma das inspirações do poker de boteco. Aham. E aí você gosta desse videozinho. Ah, é que na verdade ele faz... São lives diárias. 10 horas, 10 e meia da manhã até 11 e meia. O pessoal tenta falar de futebol, mas eles não conseguem. Eles caem nas neiras. É um bom conteúdo. Mais ou menos. Duvidoso. Mestrinho, obrigadão pela participação. Foi melhor do que eu imaginava. O senhor responde bem essas perguntas. Quem sabe a gente faça quando o Gui resolver fazer as novas perguntas. Fazemos de 20 perguntas. Mas obrigadão pela sua participação. Deixa um recado para a galera aí. Onde eles podem te encontrar, onde eles podem ter acesso a Mestre Felipe. O homem que quer saber quando ele vai morrer. Ficou assim agora? Não, não, não. O que é que quer saber quando ele vai morrer agora? Aquele do Totó, cara. Ele é o filho da mãe. Ele levou 200 dólares e ainda está tirando... Ele traumatizou com o Totó. Botou ping-pong aqui, botou sinuca. Não tem. O Totó não tem. Vamos lá. Deixa o recado para a galera. É Mestre Felipe 84 no Instagram. E eu estou organizando alguns eventos em Curitiba aí. Quem quiser me conhecer pessoalmente é só participar deles aí. Mas assim, manda mensagem antes para ver se ele vai estar lá. Porque eu fui para Curitiba, mandei mensagem para ele para o evento dele e ele não estava lá. Aí fica difícil, né Mestrinha? Não, não, não é assim. Meu Deus do céu. Então mande mensagem para ver se ele está lá no meu evento mesmo, se você for. Valeu, meu querido. Até a próxima.